Fala galera, tudo bem? Olha só, quero compartilhar com vocês, né, algumas sacadas incríveis sobre a questão do preconceito que algumas pessoas têm com marketing de relacionamento. Quero contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo e, da verdade, retrata bastante esse assunto. Uma vez eu fui numa churrascaria e eles estavam servindo a carne e eles passaram a carne fraldinha. E eu não lembro, né, eu acho que eu era muito novo, não lembro exatamente quantos anos eu tinha naquela época, mas o garçom foi ali, cortou um pedaço de fraldinha e colocou no meu prato. E eu coloquei a carne na boca e estava simplesmente horrível, horrível. Desde aquele dia eu associei que fraldinha não era uma carne boa. Eu carreguei isso por muitos anos na minha vida. Há pouco tempo eu estava com um amigo em outra churrascaria, confesso que aquela primeira churrascaria não era uma das melhores. E nessa segunda churrascaria já era uma churrascaria muito boa. E estava passando carne, 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 carne e a fraldinha eu sempre dispensando. Sempre dispensando. E o meu amigo chegou para mim e falou, Daniel, experimenta essa fraldinha que está melhor que a picanha, melhor que a alcatra, melhor que o bife de chorizo, melhor do que tudo. Experimenta. Falei, eu não gosto de fraldinha. Ele falou, como não? Essa carne é incrível. Experimenta. E eu fui lá e peguei o pedaço de fraldinha. Confesso para vocês que aquele dia eu quebrei um preconceito que eu tinha com esse tipo de carne. E eu passei a gostar da fraldinha também. Adoro picanha, adoro outras carnes, mas passei a gostar também da fraldinha. E por que eu estou fazendo essa analogia? No final do ano, eu tomei uma decisão, né? Tenho seis anos de Rinodê. E eu tomei decisão de construir uma lateralidade muito grande esse ano, né? Recrutar, eu coloquei como meta recrutar 30 pessoas, mas não vai ser 30, vai ser mais. Porque de dezembro para cá, acredito que eu já recrutei umas 10 pessoas. Estou treinando essas pessoas, conectando essas pessoas no sistema. E muitas pessoas que eu recrutei nesses últimos tempos, elas tinham um preconceito gigante com a nossa empresa. Elas tinham um preconceito gigante com o modelo de negócios. E naquele momento, sabe o que eu fui? Eu fui o dono da boa churrascaria. Eu servi o quê? Uma carne muito boa para aquela pessoa. Eu quebrei o preconceito de muitas pessoas que talvez, um dia, comeram fraldinha que não era boa e ficaram com isso na cabeça. O que seria essas pessoas que comeram fraldinha? Pode ser aqueles distribuidores que acabaram de entrar no negócio e começam a sair desesperados, sem nenhum tipo de treinamento. Tentando recrutar todas as pessoas à torto e direito e deixando as pessoas aí fora preconceituosas. Nós sabemos que a nossa profissão, cada vez mais, networker, né? Está sendo reconhecido hoje como uma profissão, como uma atividade laboral. Está cada vez mais sendo reconhecida no mercado. Mas mesmo assim, se posicione agora, tá? Você tem que se posicionar como uma churrascaria muito boa, que seria um bom distribuidor ou um distribuidor profissional. Ou mesmo uma churrascaria ralezinha, como aquela que eu comi no primeiro dia e tinha ficado com preconceito. Não tem mais tempo, sabe? Não sobra mais espaço para amadores. Se você quiser ter grandes resultados com marketing de relacionamento, fazer fortuna, ter liberdade de tempo, liberdade financeira, você tem que ser profissional. Não tem espaço mais para amadores nesse mercado. Espero ter ajudado com essa história, tá bom? Beijo no coração. Beijo no coração.